Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá indo agora pra academia Nos comentários estavam falando sobre a saudade, porque a gente mora longe dos nossos familiares, como a gente lida com isso Então deixa eu... Mais pra cima Tá falando aí você Então, a gente já tá aqui tem dois anos e no começo foi um pouco complicado é uma coisa muito estranha uma quebra de rotina que você tem, você tá vivendo a sua vida de um jeito e de repente tua vida vira de ponta cabeça, então você tem que se adaptar com aquilo mas eu não tive nenhum grande problema em me adaptar A gente dava na nossa cabeça quando a gente ia sair do Rio mesmo e a gente tava bem feliz com a decisão de começar uma vida nova, assim de começar essa aventura juntos então pra mim, assim pra mim, tipo assim, qualquer lugar é bom desde que eu estivesse com ela seria esse o... esse era o nosso lema, assim desde que a gente ia junto, claro tinha lugares que a gente não queria ir eu olho pra essa situação como... uma oportunidade pra gente crescer mais toda vez que a gente briga, que a gente tem uma situação difícil é eu, ele e Deus, sabe? Claro que a gente pode contar com os nossos familiares mas a gente resolve assim só entre nós mesmo então... a gente acaba crescendo e evoluindo muito mais desse jeito do que se a gente estivesse perto mas a gente também tem que pôr na cabeça que... a gente tá vivendo a nossa vida, sabe? é o nosso momento de crescer de conhecer o mundo de conhecer até um ao outro sempre tem algo novo pra você aprender sobre o seu cônjuge mas nem todo mundo entende então é muito jogo de cintura e tal meus pais, é... eles entendem com mais facilidade mas eu sei que se eu ficar muito tempo sem ir lá eles dizem ah, quando é que você vem aqui e tal então, né? também é uma adaptação pra eles que estão lá e acho que a família da gente também tem que dar um apoio e entender essa distância que a gente vive que ela só é física ela não é afetiva e nem nada às vezes a distância até serve pra aproximar mais a família também, né? aproveitar mais o momento quando tá junto até pra ter mais tempos de qualidade não de quantidade, né? porque às vezes se você tivesse às vezes se a gente estivesse no Rio a gente nem te visitava seus familiares tantos assim sei lá não sabe mas quanto a saudade acho que saudade é uma coisa complicada porque tem gente que é mais sente menos outros sente mais mas pra que ele sente muito que tá chateado longe da família tenta, assim aproveitar o lugar que você tá ver as coisas boas não tenta se prender muito onde você tava é... a gente até viu no filme ontem, né? assim eu não lembro você lembra que ele falou de... eu não lembro a frase em específico mas dizia mais ou menos assim que às vezes pode ir lá um pouquinho às vezes a gente se prende tanto no futuro tipo ai, nossa onde queríamos estar é, onde queríamos estar e não onde estamos agora a gente deixa de aproveitar essa nossa vida a gente acaba deixando a nossa felicidade pra o que vai vir depois tipo, ah, se eu tiver isso eu vou ser feliz se eu conquistar isso eu vou ser feliz sim, acaba não aproveitando o que você tem agora exatamente e aí você esquece de aproveitar que a gente tem aqui a Nápoles a gente tem isso aqui vocês que estão... a pessoa que tá em Manaus ou que tá em qualquer outro lugar do Brasil aí vocês têm esse lugar tem um ao outro aproveitem o que vocês têm isso é muito importante também tem muitas coisas boas nos locais e aproveita as férias os fins de semana os feriados vai vir a família aproveitar também mas não deixa isso desanimar vocês saudade dói e outra coisa também às vezes por vocês estarem longe toda vez que tiver férias vocês vão querer ir visitar a família isso é bom mas também lembre-se que agora vocês são um casal e que vocês precisam também ter um momento um com o outro só sabe? mesmo que isso signifique que vocês vão ficar mais tempo sem ver a família de vocês vocês precisam ir conhecer vão e aproveitem mesmo com isso eu não tô dizendo que vocês não vão ver nunca mais seus familiares e tudo mais mas por exemplo às vezes a gente tem uma oportunidade como a gente teve no ano passado passou o ano passado é, passou rápido é, de fazer uma viagem uma segunda lua de mel e a gente poderia ter ido pro Rio acabou que a gente foi né, depois sim mas é assim você tem que saber dividir pega um tempo fica com a sua família mas também tem esse tempo pra você aproveitar com o seu cônjuge e enquanto você estiver no lugar onde você está e agora que talvez você não curta muito tenta tirar isso da sua cabeça e tenta conhecer o lugar sabe, que nem turista quando vai pro lugar o que tem de bom aqui o que eu tenho pra conhecer e pra aprender aqui tem uma frase que eu gosto muito e eu uso muito em algumas legendas de foto e até quando eu tô escrevendo no diário também que é o verbo florescer eu normalmente escrevo em inglês né, boto bloom e tem uma frase que eu gosto muito que é floresça onde você for plantado e aí eu adiciono a minha parte ainda que em terrenos áridos então você tem que saber pegar o momento que você tá vivendo e transformar em uma coisa boa é, então se você tá triste que não foi pro lugar eu sou com alta não peraí se você tá triste que não foi pro lugar que, ó a música olha aqui se você tá triste que não foi pro lugar que você queria é, se anima porque você tá num lugar onde Deus quis que você fosse e fica aí aproveita curta bastante seu marido curta bastante o lugar que você tá pega o melhor que ele tem e se, se for sei lá um shopping só como aqui Manaus é legal a gente foi lá Manaus é legal a gente gostou bastante de Manaus nós fomos lá conhecemos bastante de Manaus tem coisas boas aí tem uns shoppings legais é, faculdade essas coisas assim faz o que vocês gostam e, isso aí e é normal a gente super entende essa situação quando a gente vai no Rio também quando a gente vê aquele mar a gente fica nossa que saudades daqui puxa vida porque que é Nápoles não tem mar mas sempre com o pensamento de que eu tô no melhor lugar onde eu poderia estar isso não significa que aqui é o melhor lugar do mundo mas esse é o lugar certo pra eu estar nesse momento e se Deus me colocou aqui é porque ele tem algum plano então é assim que vocês tem que olhar também ver na dificuldade uma oportunidade ser melhor e já estou esbaforida aqui o marido tentando abrir a porta da academia porque sexta-feira só a gente quis vir né mais ninguém e é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não tem mais o que dizer é isso aí fica o Deus curta o canal se inscreva se inscreva se inscreva no canal pra ajudar dá like compartilha se você quiser olha ele lá se aquecendo alongando seu corpo eu tenho que aprender a fazer isso porque eu nunca passo eu nunca me alongo eu sei que isso é super errado você nunca me alongo enfim pessoal um beijo foi muito agradável conversar com vocês tchau